Big Runner versus dois caçadores aqui no Minecraft, tô com o Smoth com o Dark e basicamente vocês dois vão ter que me caçar Só que tem um porém galera, basicamente os villagers vão trocar itens OP, então basicamente os dois aqui vão ter que me caçar, cês tão preparados? Eu tô... Então, valendo em 3, 2, 1, bora mano, já tô correndo já, a gente deu a sorte de já nascer numa vila pessoal, e vamos ver como que funciona essas paradas aí cara Bom, let's go, se vocês querem mais vídeo assim, deixa o like, é muito importante, a minha meta é chegar no Nether e pegar um olho do Ender Na verdade, não necessariamente chegar no Nether, se eu chegar com um olho do Ender, eu ganho, fechou? Fechou, fechou Eu tô procurando o Esmeralda, não sou tonto? Ô louco É, cês aqui O que tá acontecendo no Esmota? Faz uma espada não, fi, faz machado, cê é doida? Os cara, na maldade Ô gente Tô bravo, tô bravo Nossa, vou, 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 peguei Esmeralda Calma aí Cadê o Pedro? Não sei, não sei, não sei Pera Ah, ô, ô, o Dark Hum Ó, vou te mandar, vou te mandar coisa no Nether Nossa, eu sou muito burro Tá, pera, deixa eu correr daqui O que tá acontecendo aí que cês tão falando? Nada não Nada, meu querido Ah, boa Boa ideia, boa ideia Pedro Já tô ligado O que cês vão fazer? Nada Opa, achei um baú Meu Deus Calma Eita Eu perdi? Não, o Esmota perdeu O peito do dele Caraca Não, não, não Cês vão pegar o ferreiro, né? Não Não Por quê? Tem coisa do ferreiro? Não Opa E, Dark, Dark, Dark Nossa, cês são muito burros, véi O que cês são? Oh Vai, 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 vai Vai, Esmota aí Mata ele, mata ele Mata o Pedro Mata o Pedro Ah, droga Quase que eu peguei o item Sai, Pedro Vai tomar, hein? Vai Nossa, ferrou Oh Sai Não, tem coisa aqui, ó Caraca Tô ferrado Vai, Pedro Vai, Pedro Boa, boa, boa Bora catar feno Bora, bora, bora Mano, galera Nossa, olha isso aqui Eu tenho que muito pegar as paradas, véi Juro, vai dar muito bom Como tá a situação, Sousa aí? Ah, tá ótimo Tá ótimo, Dark Tá ótimo, mano Beleza, então Cês tão se achando, né? Tá bonzinho Aparentemente, cês tão muito metidinhos Mal mesmo Calma aí Opa Que foi? Que, irmão, que eu não sei o que comprar, não Alguma coisa que seja muito OP pra nós dois, cara Pra gente conseguir matar o P Que coisa que é OP pra vocês dois? Pelo amor de Deus Tá preocupado, não Imagina Nossa, eu vou morrer Corre, corre Ele fez desafio da lava já Ele pegou o balde Que é isso? É, tô sendo chat ali, ó Que balde, louco Nossa, mano Ele vai pegar a Obisidia Bate Pega, esmoto Nossa, já era pra mim Desce, 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 desce Ah, eu tô com fome Ah, eu também, véi Ah, vou fazer comida aqui, peraí Pô, que delícia Como tá a vida de vocês aí, gente? Tá bom agora Batei um pão Tá, fechou Calma, não quebra não, não quebra não Tem uma coisa aqui? Caraca Ele já pegou aqui, né? Acho que já pegou tudo Já foi, Fih Esquece, aí não tem mais nada Esquece Ó, bota um time set zero aí pra nós, véi Bota um time set Beleza Eu tô, agora eu tô bem longe de vocês, hein? O Smoth vai colocar Calma aí Tá longe? Tá longe? Não, não tô, não Só Smoth, time, time, time É, time nada, meu querido Nossa, que dano é esse? Meu Deus, Smoth, você é muito folgado, véi Corre, Pedro Corre, Pedro Vamo, vamo, galera Vou pegar a Iron, Smoth Cai a Iron Pega, pega, pega Pega a Iron, mano Nossa Pegar uma achadinha aqui de Iron É que tá bom Nossa, eu caí num buraco, mano Ih, rapaz Calma Vamo, galera A gente tem uma meta Lembrando, hein Eu só paro quando eu desisti Era que eu falava, chega Tá, tá Na hora que o vídeo tiver um milhão de minutos e E eu falava, desisto, pelo amor de Deus, não dá Os caras não vão deixar em paz É bom correr mesmo Bora, Smoth Bora, cadê você? Eu tô na vila ainda Eu saí um pouco Deixa eu voltar pra vila, então Você tá na vila ainda? Tá agora Calma Bora fazer um portado, eu encontro ele lá Nossa, eu não tô lá, fi O cara já tá prevendo o futuro, né? É lógico Então você tá prevendo que eu vou ganhar, né? Não Vai chegar lá no portal e tomar uma machadada na cabeça O Dark O Smoth não gosta de você Não? Não gosta de mim não, irmão Eu gosto Eu acho que não gosto, não Tipo assim, eu vou ser bem sério Porque uma pessoa da mesma equipe não vai gostar uma da outra? É, pô Ó, o Smoth Smoth, para de mandar a Théo Eu não vou falar pro Dark as coisas Eu vou mandar a Théo comendo Tá comendo aqui Mentido Ah, então vocês são espartinhos É É lógico Beleza Então vocês são os É, pô Então o que vai ganhar isso aqui Galera, deixa muito like Pra ter mais esses tipos de vídeo no canal Eu adoro fazer isso aqui É muito legal E agora vai ter temática, né? Tipo, o Villager troca em T.O.P Coisas do tipo Hum Calma aí Vocês pegaram alguma coisa com o Villager? Peguei O que? Netherite Parabéns Não tem diamante? Ah, não tem? Não Pensa Não tem Olha o meu peitoral aqui, Smoth Olha o meu peitoral aqui, ó Bora, galera Já tô guiando o meu portalzinho aqui Quantos caras tão na vila ainda moscando Não vou falar nada Deixa quieto Tá mudei? Tá quietinho? Deixa quieto Beleza, então Fechou, Smoth Fechou, fechou Daqui, daqui Olha o que tem ali Olha o que tem ali, Daqui Onde? Eita Esquece, filho Cadê? Cadê vocês? Você, meu amigo? Nossa, eu preciso muito de vocês Achar vocês vai ser bom agora, eu acho Mas não Vamos pegar esse item aqui que é bom pra atrapalhar ele E aí, Pedro? Que? Ô, Dark E aqui, tem baú, mano Aqui dentro tem baú Aí tem, né? Tem Eita, doido Cadê vocês, velho? Calma aí Ó, a gente já tem como ligar o portal Portal? Boa Nossa Tô lascado Ele tá assustado Rapaz Tá com medo, Pedro? Eu? Não, não muito, não Tô de boa Não? Ah, ok Bom, o bom é que eu tô correndo de vocês Enquanto vocês tão moscando aí O pai já tá longe É, a gente já tá ligando o portal aqui Aham Legal Esse aqui não tem, mano Esse aqui eu acho que não tem O que que não tem? É bom Baú Ó, aqui dá pra minerar um pouquinho Tá forgadinho, né, Smurf? Vamos procurar alguma coisa diferente Tá forgadinho, né? Cadê esses meninos? Se eu encontrar vocês, eu encontro a parada, né? Parece que esse cara tá bom Não sei Não, não Podem vir, não Olha, Smurf, que eu achei ali Cadê tudo, Dark? Outra vila É sério? Aham Opa É mesmo Aqui, aqui, ó Eu vi ali Eu vi ali Caraca Mano, você que a gente não vai achar portal aqui? É Essa seguida é muito boa Tenho 1% de certeza que eu acho Vocês estão se achando muito E tu quer ver que a gente vai achar o portal lá do fim no mar? Que isso? A vista Igual aquele ali, com a cheira? Falou Mano, eu vou ficar quieto Vocês estão achando muito portal, pro meu gosto Não tô gostando nada disso Por quê? Por quê? Quer? Quem está gostando, não? Mentira Mentira O Pedro estava aqui Tô achando muito porta Smurf, achei negócio aqui Ah, tem que desativar o Game Rully E eu peguei a... Eu acho que eu peguei as esmeraldas Filha da mãe Eu já peguei o ferreiro já E tô forte Boa, 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 boa Eu peguei as esmeraldas Peguei as esmeraldas Tá usando? Não é nada Ué Eu peguei Vai ficar correndo? Ué, mas eu que sou o Hunter Por quê que eu tô correndo? É? Eu sei que tem que correr Sai, sai Pedro Eu não corro você não Ah, sai teu escudo já Não dá não Vem? Vem, Hunterzinho O que é o contrário, filho Eu mato vocês pra pegar seus itens Vem? Dark Darkinho Meu Deus, socorro Sai, sai Pedro, sai Não vem não Volta aqui Tenta correr muito Ah Meu Deus, meu filho Beleza Não acredito Nossa, obrigado Ele tá com estudo já Nossa Eu vi, eu vi Você estava bem, velho Machadinho, Span Ah Nossa Caraca, obrigado A gente tem que se encontrar agora A gente tem que se encontrar Uou Bora, galera A gente vai pegar Esse olho do fim Eu precisava matar os dois Pra pegar recursos deles, mano Nossa, o Smurf é boa, velho Perdemos tudo É, o Smurf não Porque eu não tinha desativado O Game Ruler Esqueci do Game Ruler O Smurf ainda tem alguns itens Ah, boa Nossa, bom que vocês tinham Muita comida Obrigado Eu peguei tudo, velho Sério, a comida sua Tá muito boa Peraí A gente vem aqui Boa Esse programa não dá nada Cadê tu, Dark? Eu tô aqui na vila Na primeira vila Eu não tô aqui Eu não spawnei na vila E agora? Eu acho que eu não dei spawn point Como assim você não deu spawn point, Smurf? Eu não tinha dado spawn point na vila Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Calma aí Smurf Oi Eu gosto de você Você gosta de mim, Pedro? Sim, vocês dois são legais Tipo, sabe? A vida é boa Ah, bom, é? É Pronto Beleza Calma aí É aí, Smurf Daí, ó Nossa senhora Tá longe, Smurf? Tá longe Longe demais, mano Não pode dar TP, viu? Não pode dar TP Tem que correr Pode? Ah, beleza Não pode não Não Não, não pode dar TP, não Pelo amor de Deus Para com isso Ah, velho Ah, velho Eu perdi tudo, cara Nossa senhora, mano Você tá em menos 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 Eu tô em menos mais Agora eu tô indo pra menos menos Pedro, tá muito quieto Pedro? Tô quieto nada É, quando o Pedro tá muito quieto assim Eu já me assusto É Eu tô um pouco tenso Eu fico com o Belém Ele tá aqui atrás Mesmo? Tá mó forte aí Roubou todos os meus itens Padrão Forte eu? Aham Então é nada Pegou tudo meus Iron Man Tudo, carinha de pau Tudo, cara Tinha, eu peguei Calma É agora, Smoth O que vocês tomam aí pensativo, mano? Vocês tomam muito de boa Eu tô tentando chegar Numa pessoa que tá isolada, né Do mundo Boa, tá Dá um time set Quem puder Vou ficar muito grato Muito feliz Ah não, vai morrer pra Mob aí também Não Tá folgado, né Dark? Tá folgado Ah, você me matou Tô triste Gostei não Dark vai rodar Ah, de novo Caraca, velho Tá tendo a se encontrar uma Coisa legal aqui, viu É, mano Tá tendo a se encontrar o Dark É, eu tô aqui na vila Se quer uma coisa legal Eu tô aqui na vila Eu acho que eu Cheguei Tô chegando Tô chegando Tô chegando Boa, Smoth Tá, fechou, mano Tá, fechou, mano Ok Eu tô aqui pra cá Eu tô longe demais Se você jogar Você vai pro Nether Sabia? Vai mesmo? Aham Legal Tinta aí O cara é idiota, né Smoth? Tá lascado O que você encontrou? O que, o que, o que, o que, Smoth? O que você encontrou? Tô chegando aí, Dark, com um bloco de ouro e um bloco de ferro Eita, doido Mas como? Eu achei um naufragado, um bloco naufragado Eita Que bom, né Smoth? E tô com quatro esmeraldas Que bom, né? Que isso, rapaz Pera Bom, né? Que bom demais Bom Bom, bom Tá, tô um pouco lascado, galera Você é bem sério Tá, sim Pior que eu tô, mano Vocês não tão acreditando? Deve Ainda Tô muito lascado, juro Ai, véi Eu sei que tem um jeito de acender o portal, galera Só que, tipo, eu tô muito moscando, véi Que eu não sei Eu não sou a gente, cara É, tem mesmo É, tem mesmo Se vocês me ensinassem, vocês vêm junto comigo Não, não, obrigado Um jeito muito fácil Pior que eu tô ligado Ué O que? Sabe como faz? Hum Pega um ferro e um flint ali É? Ó, ó, ó Vocês são engraçadinhos, né? Mas é claro Mas é claro Calma Alimento aqui, ó Tá, eu vou ter que me preparar um pouco Antes de chegar aí Beleza Galera, eu não vou saber acender essa preula, véi Vem Você não tem ferro, não? Quê? Você não tem ferro? Não, eu tenho ferro Mas eu não sei acender o portal Eu tô moscando muito Ué? Eu tenho as obsidias Mas, não, tipo assim Eu não tenho as obsidias Mas, assim, um jeito Dá pra, tipo, encurtar, entendeu? Hum Mas eu não tô conseguindo encurtar Esse é o problema Entendi, entendi Mas tá tudo bem Imagina Eu vou ganhar isso aqui Eu vou mandar Ui 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 Eu vou conseguir, galera Vou conseguir Tenho fé em Deus que eu vou conseguir Ah, eu vou Não Peraí Aí, tô pegando o obsidio aqui pra nós, mó Como? Cara louco, da cabeça Tô queria muito encontrar aqueles portais abandonados pelo mundo, véi Dá muito bom pra mim Peraí, mó Você tem iron, né? Eu tenho Ah, dá pra fazer um negocinho Eu acho que ele não tem, não Eu tenho É, o Smurf Aí Eu sei, eu sei, eu sei Tá ligado? A gente faz isso aí Aham Aí Aí, pra acender tem aquele negócio lá Tem o quê? Não Aí, galera Que ódio, mano Comentem o jeito de acender esse portal mais fácil Acho que o jeito mais fácil é cair lá lá Nossa, que ódio, véi Juro, tô com raiva de vocês, hein Vocês não tão me caçando, não? Por que que vocês não querem me caçar? Não, não sei se você tá Porque você tá forte, a gente tem que ser equipado, meu querido, também É verdade Eu quero me caçar Para de ficar atrás de portal aí, meu amigo Me deu dois hits Morri Não, aqui dá hit, véi É, foi Não foi dois hits, não Foi, foi Ah, se foi Bora Deu que tá folgadinho, pro meu gosto Folgadinho Vila Ih, rapaz Adoro vila Você foi a que eu acabei de passar? Eu acho que não, hein Você passou em alguma? Ah, não Eu voltei pro mesmo lugar que eu tava Aqui? Aqui onde? Tô na outra vila Caraca, foi Qual vila que ele tá agora? Não sei, mano Eu tô Calma Por que? Vocês tão perto de alguma? Não sei Eu tô Eu também É, não Não, tô de boa Não, não tô, não Não tô, não Também não tô, não Tô suave Caraca, galera Tá tenso aqui, véi Juro, eu preciso de um jeito Tô suave Tchau e, pelo amor de Deus Ó, a meta é a gente pegar uma enderpeel e pronto, hein Ah, não Mano, será que esses villagers Dark Opa Para de ajudar o Smurf Ué, mas é um parceiro, ele Ué, abandona Não quer mais você, não Não Smurf, abandona o Dark Tem Smurfinha Oi Abandona ele Não vai nada Mais uma Eu não Pera aí Calma Bom O que? Como eu falei, ainda não tenho tanta habilidade, né Ah, que susto Então eu vou fazer de um jeitinho Que eu acho que pode ser que dê certo Hum Hum Toma aí Boa Entendeu aí, Dark? Uhum Porque tô longe Tá difícil de vocês entenderem, mano? Não Não tá mesmo Pai tá bom, viu? Eu tô vendo Pai também tá bom Não, pai é burro Pai que é burro Desculpa Liguei o portal Mas ligou? Imagina Caraca Caraca Peraí que eu achei esse negócio aqui Smurf no meio do caminho Peraí Vou pegar aqui Beleza Vai ser bom pra ligar o portal Tá Boa Obrigado, Creeper Creeper Oh, man Boa, Dark Boa Tá, agora só isso aqui Como é? Xabalau Tô safe Muito safinho, né, Smurf? Tô tranquilo Seifinho Inho, meu irmão Inho, Inho Achei lava aqui, Smurf Boa Vou pegar, peraí Pega, pega Vou pegar no Barney Tá, calma aí Deixa eu voltar aí as coordenadas Meu Deus Quanto mob existe no Minecraft, né, cara? Bastante Bastante Calma aí Cê tá doido Opa Tão bem, Dark Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem 10 Conta a situação Estas aí, gente Tão bem Tão bem? Bem 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 Ou bem mal? Bem bem Opa Bem bem Que bom Fico feliz por vocês Acho que eu cheguei, viu, Dark Chegou? Uhum Eu também tô aqui numa situação bem boa, viu? Aí Tá bom? Tá nada Tá, cadê tu, Dark? Preciso logo pro Nether, galera Eu tô Eu tô aí Tô aqui Vamos pro lugar Pera aí O que vocês tão fazendo aí de bom? Tamo Tamo vivendo Vivendo Tô pertinho Tá, mas Onde é que tá? Eu tô procurando lava Ué Tá com o portal Você achou que eu já tava no Nether? Com o portal Se eu fosse pro player, eu daria Tenho certeza Uma caverna aqui, Dark Aonde, jovem? Eu já tenho lava aqui, véi E água? É que eu tô fazendo uns irons Ah, beleza Meu Puneiro Pera aí Ai, finalmente vai dar tudo certo O que vocês tão fazendo aí? Nada Mano, eu tô fazendo aqui o portal Tá de noite Bora, galera Bora, galera Deixa o like Deixa o like Deixa o like Vai dar tudo certo Esses vídeos sim, galera Eu vou tentar fazer sem corte Né? Desses tipos de vídeos De speedrun e tudo mais Eu acho que fica bem legal Bem top pra vocês Então deixa o like Se inscreve no canal, mano Cê tá doido Cê tá doido, bro Na verdade, Dark Acho que não é bom A gente pegar lava Acho que é bom A gente achar um poço mesmo Ah, é verdade Tô ligado Nossa Você achar muita sorte Cês são muito engraçadinhos, mano Acho que vocês é legais Verdade? Tá Alô Eu não sei onde cê tá, mano Tô na vila Na vila, na vila? É, vila, vila Tô, tô chegando Os portais que eu fiz A mais engraçada de todos Óbvio que não vai ser Entendeu, é o burro Queria ver Caraca, eu fiz uma Eu fiz um Eu queria muito ver Um bloquinho Boa Não acredito Caraca, onde é que tu tá? Tô aqui Tô aqui na vila Aqui, oi, oi Olha, a sorte é que eu ainda Tenho que aprender muito A jogar isso aqui, véi Ó, ó, ó Ó, louco, boy Vou fazer aqui pra mim, peraí Os dois estão se achando muito, né, galera? Não, mas é legal que eles blefam muito, galera Vocês viram eles falando de portal o tempo todo A hora que eu cheguei na vila Tavam os dois bobão lá É que a gente sabe que nós escondemos o portal lá embaixo Deixa ele Deixa ele Deixa eu ver Acho que eu achei um poço de lava já Um poço de lava, Smurf Que isso, pai? Que isso, hein? Vai tá on, hein? Vai dar, só faz a bota aí A bota aí tá feito Fazer também É, fazer bota É, eu escudo também E não vai dar não Ah, vai dar sim Deu certinho usar a iron ali Boa, boa, corre, 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 corre Bora, corre, corre Calma aí, que não fez ainda Aí, fazer bota Boa Como tá a situação sua aí, galerinha? Suave Tá suave na nave? Tranquilo como esquilo Tranquilo como esquilo Cadê? Oi, villager Putz Esse villager é vagabundo Nossa, vê o jeito que o Smurf falou do villager Ele não trocava nada com ele Bora, 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 bora Cresce Hum Hum, boy Ai sim Aqui onde, véi? Cê tem um ferro Cê tem um ferro Um não 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 tem TVG Bora, tem TVG Tem uma mina ali, ó Mina não, é Caverna ali Cadê? Acho que era ali que eu tava Eu só precisei de um ferro Um ferro? Um ferro Não, não é que não Aqui que eu tava agora Aqui, 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 né? Não, não Não, era uma caverna muito Que ódio, véi Ai, vim pra cá, ó Lembra que eu passei aqui Quebrei essa árvore Concentradíssimo aqui Só vai Bora, esmo Aqui, aqui, aqui Bo, bo, bo Só precisa de um ferro, véi Só deu, Nether Já já eu e o Dark chega Esse já é seus aí, fi Eu tô falando Eu acho que por que que você pode dar um ferro? É, fi Queiro, meu querido Cuidado Acho que isso ilumina Daqui Mano A caverna aqui é boa, hein? Que caverna É boazinho Aqui, aqui Acho que tem Tem aqui, tem Tem? Boa, 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 boa Só precisei de um só Acabou Tá feito Safe Boa, acho que as coisas Vai começar a melhorar, galera Vocês estão bem, hein? Não Tá ruim, né, esmo? Tá ruim, tá ruim Tá ruim Adoro isso Bora, Dark Bora, Dark Bora, Dark Bora, Dark Bora 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 subir Bora subir Bora Não Vamos fazer um teste aqui, galerinha Ué Eu tô perdido O que? É por aqui, eu acho Tomara, eu tô muito perdido, velho Que ódio desse lugar Ué, aqui desce mais Pera, Dark Vem, vem, vem Ah, vamos subir assim, velho Eita Calma, eu não posso perder muito tempo Meu Deus Ei Bora Bora, 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 bora Caraca, jura que é só isso aqui, mano? Imagina Como tá a vida, Suza, aí? Vocês querem ajuda? Não Melhor isso Não, não O que foi? Olha o chat Que chat Parabéns Estou aqui faz tempo Parabéns por chegarem só agora no Nether Só agora E agora? E agora não Calma Não vai dar não Uma Enderpeel eu ganho, viu? Ah, vem Tudo lagado, velho Ai Ai Ai, cheguei Boa Vamos cachar aquele negócio lá Ai Boa, tem ouro ali Vai, Pedro, passa coordenamento Mentira Ganhei Fortaleza bem aqui, velho Ganhei Enderpeel não Ah Ah Cara, quando eu falei Ender ou... É... O olho do Ender ou Enderpeel, tanto faz É isso aí Ganhei Vem, se vocês Deixa o like Tchau, tchau